Música Oi cara de boi, hoje o vídeo é sobre bed, sobre coisinhas que você pode fazer para o seu cachorro E eu acho que eu não sou a melhor pessoa para falar sobre isso Oi cara de boi, eu sou o Bart e eu quero pedir pra você Dá um joinha aqui embaixo desse vídeo, porque a mamãe tá me deixando muito feliz e ela fez muita coisa legal Então o seu melhor amigo que te ama muito, pode ficar muito feliz também Ah, e se inscreve, porque também a mamãe faz muita coisa legal Se inscreveu? Ah, então tchau! A gente se vê no vídeo Lembrando que as dicas de hoje não são só para cachorro, você pode fazer para o seu gato, para o seu hamster Não sei se vai para o hamster Para você, pode ser para qualquer coisa, tá? É só você usar a criatividade e dar uma mudadinha assim e pronto, vai valer para tudo Então vamos dançar Eu vou mostrar em primeiro lugar como você pode fazer o molde de osso que a gente vai usar várias vezes no vídeo aqui Né? Talvez duas só, mas é importante saber Então eu peguei uma folha sulfite, mas se você quiser um osso maior, você pode pegar uma folha maior E dobrei ela em quatro partes Depois disso, eu peguei uma caneta Mas pode ser o lápis, tá? E faço um risco reto até a metade E depois eu faço um círculo que alcance até a outra metade do papel E trago ela até o meio de novo Se precisar, você pode dar uma arrumadinha para deixar ele bem redondo Depois é só você cortar isso com a caneta Vai ficar como se fosse uma cifra de música Só que bem gordinha Quando você abrir o desenho, ele vai estar um ossinho bem certinho Olha só E eu vou usar esse molde aí, ó, para fazer um baú de brinquedos Porque lá em casa, parece casa de criança ter brinquedos espalhados por tudo E aí a gente vai arrumar, a gente acaba guardando dentro das gavetas E a gente não lembra depois de devolver para os cachorros Então eu pensei, mano, eu preciso muito de um baú de brinquedo, um baú de ossinho Para poder guardar tudo isso Então eu grudei lá o meu molde para ter um efeito e falar assim Sim, esse é um baú dos cachorros Então eu posicionei o ossinho ali retinho em cima do meu baú E essa é a pintura mais fácil e mais legal e mais de bom gosto que você vai conseguir fazer no seu baú Na verdade você consegue outras, né? Mas foi que eu consegui pensar que não desse muito trabalho Então eu peguei algumas fitas crepes Tem que ser uma fita crepe porque ela solta bem fácil depois Mas ela gruda bem na hora porque a gente precisa E não deixa marca Então eu vou lá, vocês estão vendo que eu passo a fita crepe Tentando deixar a mesma distância entre uma e o outro Ali no primeirinho eu deixei três fitas só para eu saber mais ou menos qual distância que eu tenho que deixar Mas no final vocês estão vendo que eu tiro E toda vez que eu passo a fita eu passo a minha mão de um lado para o outro Para deixar ele bem encostadinho Porque se alguma parte ficar levantadinha vai manchar depois E agora eu peguei tinta, tinta acrílica mesmo Tinta normal, não precisei comprar uma tinta diferente para fazer isso Mas se você quiser e não tiver nenhuma tinta E falar, ah, não, vou comprar uma tinta Você pode comprar uma tinta para madeira Mas o que eu comprei ela dá para tudo E eu comecei a passar ali em cima, assim, sem ter o menor cuidado Porque se você passou a mão na fita crepe e ela está 100% grudada Não tem com o que se preocupar Por exemplo, o osso, tá vendo? Que eu não estou passando A única diferença é você não passar em direção ali, ó Trazendo para o osso Eu estou passando do osso para fora ou do osso para o lado Porque senão vai entrar debaixo do osso e vai manchar Só alguns segredinhos básicos, assim, só para não ter erro Pintei toda a parte de cima E a parte da frente eu pintei toda de azul também E o lado também Depois que secar é só você tirar todas as fitas E você vai ver que vai ficar muito legal, gente Vai ficar as listras E no meio vai ter aquele vãozinho do osso De muito bom gosto Cara, dá para você vender até e fazer um comércio E dentro desse baú você pode colocar todos os brinquedos Ou você pode usar para fazer mágica Tanã! Oh meu Deus! Eu sou o Mr. Salafalabalão Sabe quando você vai jantar ou almoçar ou tomar um café E você coloca aquele jogo americano lindo e a sua mesa fica muito mais bonito E te dá até mais alegria de comer? Pois é, o seu cachorro pode ter isso também E a sua casa pode ficar mais bonita ainda E menos suja que aquelas baguncinhas que ele faz pela casa Então eu vou mostrar para você como fazer um jogo americano para cachorro Para colocar os potinhos de ação dele E antes de tudo eu vou pegar um molde de ossinho bem grandão Eu usei a mesma técnica que eu usei para fazer o ossinho lá do longo lá atrás Assim, você faz o tamanho que você quiser Mas você tem que pensar que nesse molde Tem que caber os dois potes de ação O de água e o de comida E aí com esse molde eu comecei a preparar todos os tecidos que eu vou usar Assim eu consigo fazer esse jogo americano de uma maneira bem rápida Então primeiro eu vou fazer um sanduíche com o tecido que eu vou usar na frente Que é o tecido estampado Que é esse de planta Coisinha mais bonitinha Depois eu vou colocar uma manta Que você vai em loja de armarinho, de tecido etc E vai falar assim Moço, eu quero uma manta R2 É importante E é bem baratinho, gente Por que tem que ser R2? Porque R2 vem com uma cola térmica dos dois lados Então você fazendo esse sanduíche você não precisa costurar depois Mas você já vai entender Em cima da manta eu coloquei também o tecido que eu quero que fique embaixo Então eu coloquei esse feltro azul Que é algo que combina e algo que é liso Se você quiser colocar outra estampa você pode também Porque aí é só você virar quando sujar Ou fazer alguma coisa assim Depois disso eu boto meu molde em cima desses três tecidos Então ficou parte de cima Manta R2 Parte de baixo E molde pra você saber como cortar Eu prendo tudo com alfinete pra eles não se moverem E aí com a tesoura eu venho tirando todo o excesso Cortando de acordo com o molde Não se preocupe assim se ficar algum detalhezinho errado Alguma coisa assim Porque depois a gente vai voltar corrigindo tudo isso Mas antes eu vou virar ali na parte da estampa E vou passar o ferro quente Eu tô usando ferro quente sem vapor Eu não sei se tem problema usar com vapor Mas eu preferi não arriscar E eu passei toda a parte de cima ali do tecido Direto no tecido mesmo E a parte de baixo eu passei direto com o molde em cima de papelão Por quê? Porque eu não sei E eu realmente acho que não dá pra você passar o ferro em cima do feltro Senão ele derrete Então eu tomei esse cuidado aí Não sei se eu estiver errada Mas é melhor ele se prevenir do que remediar né E aí é a parte que a gente inventa a moda E às vezes não é necessário Eu resolvi colocar uma borda Mas vocês viram que tava bem certinho o meu osso E não era necessário botar a borda Porque a manta R2 já tinha colado E eu falei assim, não, vou botar um viés Se você quiser fazer uma borda Você pode sim Mas eu não recomendo o viés Por mais que ele tenha sido prático pra mim Porque eu não precisei cortar Ele é bem duro E ele não vai se modelar tão fácil Então eu fui colando com cola quente Mas mesmo me esforçando Ele ainda ficou com detalhezinhos Mas assim, ok Vou usar do mesmo jeito Gostei bastante E com certeza vai dar um charme bem maior Para as comidinhas do meu cachorro Olha que coisa bonitinha gente Eu acho que no próximo vídeo de Pet Kit Eu mostro pra vocês como fazer em bote de comida Porque eles tão precisando Tadinho gente Mas ó, eles super gostaram E é o que importa Se o seu cachorro anda roendo suas cadeiras Roendo seu papel de parede É porque talvez pode estar faltando brinquedinho pra eles Porque eles tem que morder alguma coisa Porque o dente tá em fase de crescimento E eles sentem coceirinha igual neném Ou às vezes é porque ele é arteiro mesmo Mas de qualquer maneira Você dá um brinquedinho pra eles Pode aliviar muito Só que se você for na loja O brinquedo vai ser bem caro Então eu vou ensinar como fazer um aqui, né? Então primeiro eu vou pegar um tecido Eu tô pegando... Que tecido que é esse mesmo? Jesus Cristo Não lembro agora Malha Peguei duas cores Rosa e azul Porque eu quero que seja pros dois Então vai ser meio isso Primeira malha eu cortei um quadradinho ali Dois quadradinhos Coloquei uma bolinha dessas de tênis E fechei Vai ser assim Depois eu peguei o azulzinho E cortei ela em tiras Tiras não muito grossas Mas também não muito finas Igual essa que você tá vendo aí E passei essa tira em quadradinho Como se eu estivesse envelopando Enluvando tudo isso E depois eu pego outra parte do tecido E dou uma amarrada bem forte Quanto mais filme você amarrar Mais tempo vai durar esse brinquedo Porque eles vão adorar Tentar tirar isso daí E aí com o que sobrou Tanto aquele quadradinho lá Eu peguei e cortei algumas tirinhas E fiz algumas trancinhas Porque aí dá mais graça de morder Do que se ficasse solto assim Eles não ia ter muito com o que brincar Amarra o final da trancinha Pra ela não soltar E tá pronto o brinquedo Gente, muito fácil, né? Muito fácil E será que eles gostaram? Vamos ver Ih, meu Deus do céu Eu adoro esse brinquedo Me dá, me dá, me dá, me dá Ai, 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 ai Eu vou bater sua mão Me dá agora É, parece que sim Isso é uma coisa porque, assim Eu gosto muito de tirar foto de cachorro Porque não tem coisa mais fofa que cachorro Não é mesmo? E é uma maneira de você deixar ele mais fofinho ainda Pra fazer umas potinhas Então, primeiro eu peguei uma folha sulfite E com ela eu dei uma volta na cabeça do meu cachorro E vi o tamanho que eu queria que ficasse Qual que é o tamanho da cabeça dele, mais ou menos Nessa folha, só vendo que eu tive que grudar um pedacinho ali Porque uma folha não foi suficiente Porque ele ia ter um cabeção E aí eu começo a cortar uns zig-zag, 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 zig-zag Esse vai ser o meu molde E aí eu peguei essa folha de EVA Que tem glitter Que é muito legal, assim Muito prático pra você fazer qualquer coisa Eu sempre tenho aqui em casa Quando eu vejo que tá acabando Eu vou lá e compro outra Porque eu uso pra tudo É, e eu coloco essa folha de sulfite em cima Corto o excesso E aí eu grudo com fita crepe mesmo Depois ele vai soltando conforme você vai cortando Mas tudo bem Dá pra você cortar bem certinho Eu prefiro do que fazer algumas gambiadas E colocar por baixo Não, não, não Acho que tá muito trabalho E com a tesoura eu venho cortando de acordo com o molde Nossa, gente Isso é muito fácil Até tipo Gente, o que eu tô explicando, né? Tá muito fácil E aí quando você tirar o papel Ele vai ficar assim Como se fosse uma coruinha Ah, e vejam ali que no final Eu deixei um espacinho Pra eu conseguir colar Sem alterar o tamanho da cabeça do meu cachorro É como se você deixasse uma abinha Pra você conseguir colar depois E aí eu peguei uma EVA vermelhinha Esse não tem brilho não Mas se eu quiser colocar com brilhinho Também pode ser E eu fiz algumas marcações Com a tesoura mesmo Assim, pra ficar aquela profundidade Eu fiz vários quadradinhos E eu fiz risco na horizontal Pra ficarem parecendo pedras preciosas mesmo Vai virar uma pedrinha preciosa E é como se cada quadrado tivesse um xizinho E depois eu corto tudo com a tesoura De uma maneira que realmente pareça uma pedra preciosa Fique bem quadrado Porque o meu ficou meio retangular Daí eu tive que ajustar E eu colei cada um desses em cada Elevaçãozinha Zigue-zaguezinho da coroa Depois disso É só você fechar Com aquele lugarzinho Que a gente tinha deixado Pra grudar ali no final Eu tô usando cola quente pra tudo E aí eu peguei uma fita de cetim Que eu acho legal Porque você consegue ajustar E não vai apertar a cabeça do seu cachorro Como se fosse um elástico, por exemplo E eu colo a fita dos dois lados Antes de colar Eu coloquei na cabeça dele Pra ver se eu realmente tava colando No lugar certo Terminei isso É só você colocar em cima da cabeça dele E fazer um lacinho E aí ele fica o reizinho da casa Ai meu Deus Ai meu Deus Ai minha coisa mais linda Vai gostar assim desse mundo Tchau 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 Tchau